Então, meu nome é Paulo, eu vou comentar aqui um pouco sobre algumas redes sociais livres. Algumas pessoas preferem chamar de mídias sociais ao invés de redes sociais, mas para fim dessa palestra aqui eu vou chamar de redes mesmo, então, quem costuma chamar de mídias é a mesma coisa nesse caso. Eu sou formado em ciência da computação pela Federal do Paraná, estou terminando minha pós-graduação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, trabalho com administração de redes e sistemas guinolínicos em Curitiba, faço parte da associação softwarelm.org, que é sediada aqui em Porto Alegre, que é a entidade que organiza o FISL. Sou membro da Comunidade Curitiba Livre, que é um grupo que atua em prol do movimento software livre lá em Curitiba. Sou curador da área de software livre da Campus Pari Brasil desde 2013 e da Campus Pari Recife desde 2012. E trabalho na organização do FISL, da parte da programação. Trabalhei ano passado e esse ano, então, ajudei a coordenar o grupo que organizou toda a programação aqui, quase toda a programação do FISL desse ano. Bom, esse gráfico foi publicado no Estadão, há um tempo atrás, em que ele comenta um pouco o que são as redes sociais federadas. Então, basicamente, o conceito é que você pode instalar no seu próprio servidor uma rede social. Então, esse gráfico, ele explica que as redes sociais federadas são descentralizadas, ao contrário das redes privadas, como Google e Facebook, em que existe um servidor único, que pertence a uma empresa, não uma máquina única, mas a ideia é que é um servidor centralizado, pertencente a uma empresa. Enquanto nas redes sociais federadas, você pode espalhar vários servidores em vários locais do mundo. Então, você pode ter um servidor na sua casa, se conectando a um servidor de uma empresa ou de um grupo qualquer. Então, nesse gráfico, eles usam a rede social diáspora, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. E só para entender, se você cria a sua conta no diáspora, por exemplo, você instala o diáspora no seu servidor e cria a sua conta, você poderá se comunicar com o usuário que criou uma conta diáspora em outro servidor de qualquer outro local. Então, é muito parecido com o e-mail. Você utiliza um e-mail, uma conta de e-mail, e você pode se comunicar com outras pessoas que usam outros provedores de e-mail. Então, a rede social federada funciona dessa forma. O meu diáspora, o diáspora onde eu tenho uma conta, consegue se comunicar com o usuário diáspora de outra rede. Ainda não é possível uma federação completa, no sentido que, se eu criei o usuário na minha rede diáspora, no meu servidor diáspora, eu não consigo fazer login com o meu usuário na rede diáspora de outra pessoa. Eu não posso ir lá e, por exemplo, eu uso o diáspora BR, eu não poderia, com o meu usuário, fazer login no diáspora da Alemanha, por exemplo, ou algum outro local, assim. Eu tenho que conectar no servidor onde eu tenho a conta. Então, ainda a federação não é plena nesse sentido. Você não tem troca de logins entre as instâncias da rede. E também, já existem casos em que você, na rede diáspora, você consegue conversar com outras redes. Por exemplo, a rede RedMetrics, que você consegue postar em uma rede, é publicado na outra, mas, de qualquer forma, você tem que criar um usuário na outra rede para eles se comunicarem. Esse gráfico é bastante interessante para explicar o conceito de redes federadas. Eu vou falar sobre quatro redes principais, o PAMP.io, o GNU Social, o Iáspora e o Hubzilla. Então, falando primeiro sobre as redes de microblogging, que são alternativas ao Twitter. Em 2008, esse desenvolvedor chamado Ivan Promedor, ele lançou uma rede chamada Lacônica. Então, isso, há bastante tempo atrás. E essa Lacônica, em 2009, mudou de nome. Na versão 0.8.1, ela passou a chamar StatusNet. E essa rede usava um protocolo chamado OE Status. Então, ele tinha uma rede chamada StatusNet, e o que tinha por cima dela, a rede social em si, se chamava Idêntica. Que é, inclusive, essa logo aí que a gente está vendo. Na época, foi bastante sucesso, porque o Twitter estava bastante ativo na época. Então, essa ideia de microblogging estava bastante quente naquele momento. Então, eles tiveram, com essa rede, eles tiveram 8 mil registros. E 19 mil updates nas primeiras 24 horas. O apelo de uma rede social alternativa ao Twitter livre foi bastante divulgado naquela época. Então, fez bastante sucesso. Obviamente que, com as suas particularidades, mas era uma alternativa livre. Paralelamente a isso, enquanto a gente estava, o pessoal estava desenvolvendo, o Ivan, especialmente, estava desenvolvendo o Idêntica e o protocolo OE Status, em 2009, outro desenvolvedor americano chamado Matt Lee, ele começou uma discussão, em que ele também estava pensando em criar, uma discussão, lista de discussão, em que ele também estava pensando em criar uma rede social federada. Mas, lendo o histórico lá da discussão, dá para ver que a ideia era ser um clone do Facebook. Eles não pensavam em ser um clone do Twitter. O pessoal começou, ah, vamos montar uma rede social federada, livre e tudo mais, que seja alternativa ao Twitter. E, em 2010, em maio de 2010, eles resolveram, chegaram numa definição que eles iam usar o mesmo protocolo OE Status, e que eles iam usar o StatusNet, o StatusNet do Ivan, como base. Então, na verdade, eles acabaram, ao invés de lançar uma rede social do zero, começar tudo do zero, eles aproveitaram o StatusNet e lançaram um plugin, que eles chamaram de GNU Social, que, na verdade, era um tema para o StatusNet. Era apenas um complemento daquela rede que já existia. Em 2012, o Ivan decidiu largar, deixar o projeto StatusNet, para lançar uma nova rede, chamada Pump.io, que seria usando um novo protocolo. E, em junho de 2013, esse idêntica, que o pessoal estava usando naquela época, ele migrou do StatusNet para o Pump.io. Então, passou a usar uma outra rede por baixo, um outro protocolo. Mas, o pessoal do GNU Social, como eles já estavam desenvolvendo, já estavam conhecendo bastante da rede, eles continuaram usando o StatusNet e fundiram o StatusNet com o GNU Social. Tornando, então, a partir da versão 1.1, realmente chamar o GNU Social como uma rede. Aqui, aqui é o site do projeto, GNU.io, em que você pode ver vários servidores, aqui tem uma explicação do projeto e tudo mais, mas você pode criar uma conta em vários servidores ativos. entrando aqui no site, ele tem uma lista de servidores ativos, que algumas comunidades instalaram, em que você pode ir lá e criar a sua conta. Eu vou voltar depois, para mostrar um pouco das redes. O Pump.io, então, o Ivan continuou desenvolvendo o Pump.io, em que a ideia é uma plataforma de serviços. Ele não estava preocupado em ser uma rede social de microblog, mas é uma plataforma de serviços aberta e descentralizada. Tanto é que a interface web do Pump.io não é muito legal, ela é bem crua, e o pessoal recomenda usar o cliente desktop, para poder utilizar a rede, do que usar a versão web. Uma coisa interessante é que ela não tem limite de 140 caracteres, então, o que nasceu com uma ideia de microblog, acabou deixando isso de lado. E tem o código dele, o código está disponível no GitHub, e o pessoal continua desenvolvendo, o Ivan e mais algumas pessoas contribuindo. Então, essa aqui é uma imagem da interface web do Pump.io, bastante simplificada. Para criar um perfil, é só acessar o Pump.io, e tem a opção de Try It Now, em que você vai ser direcionado para um dos servidores, que você pode criar sua conta. Então, aqui eu listei, tem o PumpRock.net, PumpDog.me, e vários outros. Segundo o site, PumpLive.com, existem mais de 94 servidores instalados, e mais de 225 mil usuários da rede. Aqui tem vários usuários, por exemplo, o meu é idêntica, barra PHLS00, ali tem o perfil do Ivan, o Debian tem uma conta nesse, nesse idêntica, e algumas pessoas aí, como o Marcelo Santana, que é um colega nosso, que colabora com o projeto Debian, a Lajona, Lajona, que é uma guria, se não me engano, do México, que contribui bastante com o projeto, e outras pessoas. O Fizzly também tem um perfil lá no idêntica. Porque a ideia é que o Fizzly tenha perfil, todas as redes sociais, sejam elas livres ou não, para que as pessoas possam conhecer mais sobre o evento, e sejam divulgadas as atividades. Aqui tem três sites, que contam um pouco da história do Pump.io, para quem quiser conhecer um pouco mais. O slide vai estar à disposição depois, então, quem quiser consultar, pode clicar no link lá e ver. Então, deixa eu, antes de entrar no Guido Social, deixa eu mostrar o Pump.io. Então, essa aqui é a interface web. Esse Christopher Weber, que é um cara que usa bastante, e aí colabora, colabora no desenvolvimento do Pump.io, do Pump.io. Você vê que é uma publicação dele, publicou um texto bem grande, vocês podem ver que não há limite, de 140 caracteres. e tem pessoas, por exemplo, que usam o Idêntica como um fórum para comentários. Então, você tem um site, se você quer fazer um comentário, eles linkam lá no Idêntica, para que você entre lá e faça um comentário dentro da rede. A Laura Arjó, que eu comentei, ela é desenvolvedora Debian, inclusive, ela publica bastante na rede, e tudo mais. Aqui, o perfil do Debian publicou uma foto do encontro que teve deles, semana passada. Então, o pessoal que administra o perfil do Debian costuma utilizar bastante para movimentar a rede. Várias publicações. Aqui, o Marcelo Santana, que eu comentei, o brasileiro que contribuiu com o projeto Debian, a tradução do projeto Debian, também publica bastante. Então, se eu quisesse escrever aqui, clicaria aqui em Note, ele abriria essa tela aqui para eu fazer algum comentário, para eu fazer uma publicação. Então, por padrão, ele não diz, ele não coloca a sua mensagem como pública, daí eu tenho que dizer que é public, para que se eu fizer uma publicação, ela realmente fique pública para qualquer pessoa ler. Ou eu posso marcar um amigo meu que me segue, alguma coisa assim. Tem várias formatações. Eu não lembro se eu estou com o Dianara aqui instalado. O Dianara é um cliente desktop para usar o Pump.io, que daí fica bem melhor de utilizar do que pela interface web, que é bastante simplificada. Aqui é o que eu falei, o site do projeto, então, se você clicar em Try It Now, eu estava tentando, eu estava clicando nesse link agora há pouco, estava bem demorado para abrir. acho que deve ter caído alguma coisa assim. Então, esse é o Pump.io. O Gnus social, como eu falei, ele nasceu em cima do projeto do StatusNet. Ele tem uma interface web muito mais amigável. Ele tem um plugin chamado Kiviter, que deixa a interface ainda melhor, bem parecida com o Twitter. Eu vou mostrar para vocês. se você instala o servidor, você pode configurar o limite de caracteres. O pessoal deixa 140 por causa do Twitter, mas pode aumentar isso aí. Até recentemente, o Twitter estava divulgando que ia aumentar o limite de caracteres. E nessas interfaces, nesses sistemas livres, isso já era possível fazer há bastante tempo. O código está disponível no git.ginu.io, para quem quiser conhecer, e colaborar no desenvolvimento, ou instalar. Aqui é a interface web padrão. E aqui é a interface web com o Kiviter, que é aquele plugin que melhora a interface. Acessando o gnu.io.io.social.try, você vai ver lá uma lista de servidores que você pode se cadastrar. Normalmente, esse aqui é .se, que é um servidor hospedado na Suécia. Ele é bastante utilizado, é o mais conhecido. O pessoal do Libre Planet aqui do Brasil, de São Paulo, eles mantêm uma instância do gnu.io.social. Então, você pode se cadastrar lá também, se quiser usar um servidor mais próximo. Existem mais de 200 servidores independentes rodando disponíveis do gnu.io.social. Aqui tem vários perfis, eu tenho um lá também. A Free Software Foundation tem um perfil no Kitter. A Free Software Foundation tem um servidor próprio rodando o gnu.io.social. e eles têm um perfil. O Fizzle tem um perfil no Kitter.se, PSL Brasil, Debian também, algumas pessoas como o Sérgio Amadeu, o Carlson Galdino, que é um colega nosso lá do Nordeste, o Alexandre Oliva, o Cascardo, que deu duas palestras aqui no Fizzle, também tem perfil, e o Matt, que é um dos principais desenvolvedores do projeto. Para saber mais, o site é gnu.io.social. E nesses outros links tem vários, contando um pouco da história, tem os arquivos das discussões que aconteceram e tudo mais, para quem tiver curiosidade de saber de onde vieram essas ideias. Então, aqui está o Kitter que eu uso, com o Kivita, com a interface web melhorada, bem parecido com o Twitter, o Alexandre Oliva publicou há três horas atrás, até o Leonardo Sakamoto tem perfil no Kitter, tem perfil no Gnu social, o dele é o Kitter.no. comentando ali alguma coisa, vários colegas divulgando, que, por exemplo, a publicação do Paulo Slompe, que foi palestrante aqui no Fizzle, e tudo mais. Então, a interface dele é bem mais amigável, para quem está acostumado com o Twitter. Essa aqui é a interface padrão, esse servidor aqui é o pessoal de São Paulo, do Libre Planeta de São Paulo. Então, eu, com a conta no Kitter.se, eu posso seguir o Oliva, que tem uma conta no servidor do Libre Planeta de São Paulo. Então, dá para ver ali que o endereço dele é lxoliva.social.libreplanetbr.org. Então, ele tem uma conta lá no servidor do pessoal do Libre Planeta, eu tenho uma conta aqui no Kitter, eu consigo seguir o que ele está publicando lá. E, se ele quiser, ele me segue também. Tem um caso curioso, que é de uma blogueira da Espanha, se eu não me engano, eu estava lendo esses dias, em que ela teve algum problema com o Twitter lá, que ela publicou alguma coisa, o Twitter não apagou a publicação e tal, daí ela foi e criou uma conta no Kitter. Alguém deve ter comentado com ela. Ela não é uma blogueira de TI, nada. Ela é uma blogueira que fala sobre outros temas. E alguém falou para ela, ela conhecia, enfim. Ela criou uma conta no Kitter e uma galera que seguia ela no Twitter foi e se cadastrou no Kitter. Os caras tiveram um problema de uma criação de cadastros em massa, se não, galera que não conhecia, por causa da guria, por causa dessa blogueira, foi lá e se cadastrou também. Eles tiveram que fazer um upgrade de servidor, e tudo mais, por causa dessa demanda, essa grande demanda. Então, é legal vocês criarem uma conta desses servidores do Guinness Social e poder publicar lá, para a gente poder seguir e acompanhar. Agora, falando um pouco de mídias sociais como alternativas ao Facebook, ou seja, mídias sociais que teriam um pouco mais de recursos do que essas que eu comentei. O primeiro é o Diáspora. Ele foi criado em 2010, através de um projeto de crowdfunding de três estudantes, quatro estudantes, lá dos Estados Unidos. Eles fizeram um crowdfunding para arrecadar 200 mil dólares, para criar um servidor de rede social livre. E eles conseguiram 200 mil dólares, muito mais do que eles pretendiam arrecadar. Então, saiu notícia sobre isso, lá eram as campanhas de recorde do Diáspora. Foi bastante divulgado esse projeto. Ganhou bastante fama na época. Então, em 2010, foi lançada a primeira versão alfa, mas em 2011, como eles ganharam destaque na mídia, saíram em vários sites, como um recorde de arrecadação, havia uma pressão também para que eles lançassem logo o servidor. para que eles desenvolvessem logo o servidor e lançassem a primeira versão definitiva. E comenta-se que, talvez por causa dessa pressão, dessa questão do pessoal ficar cobrando, um dos fundadores do projeto se suicidou. Não há certeza se foi por causa do projeto, se foi por causa de outros problemas pessoais, mas o que aconteceu foi que, em 2011, um dos fundadores acabou se suicidando. E foi bastante polêmico na época, porque o pessoal, você vê como se trabalhar com o desenvolvimento de software pode ser uma coisa complicada, quando há uma pressão muito grande e tudo mais, por tempo, por desenvolvimento e tudo mais. Em agosto de 2012, os outros remanescentes do projeto acabaram passando a governança para a comunidade, então, até, provavelmente, estimulada por essa questão do suicídio do colega deles, eles acabaram passando para a comunidade, e falaram, a comunidade pode administrar o projeto, a gente vai continuar colaborando, mas toda a definição do projeto vai ser feita pela comunidade. Até que, em outubro de 2012, foi lançada a primeira versão estável, e daí o projeto passou a andar mais constante. Então, a interface bastante amigável, com a timeline, que existe a publicação dos seus contatos. é possível você conversar com seus contatos usando uma espécie de mensagem, que daí é o Jabber, que, na verdade, está rodando o Jabber. O código está disponível no GitHub.com.br, a diáspora. Aqui entra uma imagem da interface do diáspora. Se você quiser criar uma conta, você pode criar um servidor mantido pelo Anawak, que é um membro da comunidade de software livre brasileira. O servidor do diáspora, o pessoal chama de POD, P-O-D. Então, o Anawak instalou um POD brasileiro, um servidor no Brasil, e qualquer pessoa pode se cadastrar lá. No site, podeoptime.me, ele lista lá os vários servidores que existem, tem mais de mil disponíveis no mundo, tem a quantidade que cada um deles tem, de usuários cadastrados. estão vindo aqui. Aqui é a página inicial do diáspora BR, em que o Anawak colocou lá aquele gráfico que eu mostrei do Estadão, e comenta mais algumas coisas do porquê usar o diáspora, alguns tutoriais e tudo mais, tem toda uma introdução. Aqui mostra os servidores espalhados pelo mundo. E aqui a Anid, que hospeda esse servidor, que mantém o POD brasileiro do diáspora. É sempre bom ajudar a reconhecer aqueles que ajudam nos projetos de software livre, que ajudam a comunidade. E a Anid é uma dessas entidades que apoia o software livre, hospedando o POD diáspora BR, .com.br. Então, se eu entrar, eu caio aqui nessa tela, em que eu tenho uma timeline, com as publicações das pessoas que eu sigo, dos meus amigos. Então, da mesma forma, eu estou cadastrado no diáspora BR, eu posso seguir uma pessoa que se cadastrou no diáspora de outro local, de outro servidor, de outro POD, e receber aqui as publicações dessa pessoa. No caso do Anawak, aqui ele configura, por exemplo, o que ele publica no Twitter, ele é replicado aqui dentro do diáspora. Por isso que tem bastante publicação dele. Bastante publicação mesmo. Aqui é uma publicação do Fizzle, de três horas atrás. Como eu comentei, o pessoal da comunicação do Fizzle faz um trabalho bastante legal de sempre publicar as notícias em várias redes sociais. Normalmente, o pessoal se preocupa mais com o Facebook e o Twitter, mas o Fizzle tem como objetivo publicar sempre nas outras redes sociais, para quem não usa o Twitter, para quem não usa o Facebook, e prefere outras redes livres. E o pessoal da comunicação tem um compromisso sempre de replicar todas as publicações nas redes sociais abertas também. Aqui o Alexandre Oliva publicou, também aqui. Então, se eu quiser escrever, eu vou escrever uma mensagem aqui. Se eu quiser que saia no Twitter, eu posso ativar, tem um plugin que está instalado que eu posso replicar no Twitter, posso replicar no Facebook, posso dizer quem vai ler essa mensagem, se é público, ou se é apenas os meus grupos de amigos que vão ler essa mensagem. Aqui tem minhas atividades, que são as minhas publicações. Aqui o fluxo normal. Então, é uma interface bastante simplificada. Uma coisa que a gente tem uma vantagem de usar, uma rede social livre, é que não há nenhum tipo de algoritmo alterando as publicações, a visualização. Então, o que eu publico, eu sei que está na ordem que eu publiquei ali, o que as pessoas estão vendo, estão na ordem que eu publiquei. Não há nenhum algoritmo para aparecer uma mensagem em primeiro, ou uma mensagem de outro amigo primeiro. é totalmente livre, no sentido de que o que você publica realmente vai aparecer naquele momento, vai aparecer na timeline das pessoas. Isso é bastante importante. Não há nenhum controle nesse sentido. Então, voltando aqui à apresentação. Tem uma outra rede bastante conhecida, é o Friendica. Na verdade, são três redes, mas eu vou comentar mais do Hubzilla. Esse desenvolvedor chamado Mike McCarven, que é um engenheiro do software americano que mora na Austrália, ele também lançou a sua rede social em 2010, que se chamava Misty Park, que depois passou a se chamar Friendica, também baseado naquele protocolo, o e-status, que eu comentei lá da rede social idêntica. Em junho de 2012, o Mike deixou o projeto Friendica para criar uma nova rede social baseada em um novo protocolo, o novo protocolo se chama Zot, e a nova rede se chama Redmetrics. Então, o Friendica continua, mas o Mike, que foi o criador, não está lá trabalhando no projeto, mas a rede, o software ainda existe, alguns servidores ainda estão rodando ele. Em 2015, ele parou de mexer com Redmetrics, e criou o Hubzilla, que daí sim pretende ser o software definitivo, o sistema definitivo. O que eles falam é que o Hubzilla não é uma rede social, mas sim é um servidor da comunidade descentralizada, porque a ideia dele é que esse protocolo, essa rede, seja utilizada para várias coisas, não apenas para redes sociais. Então, os sites poderiam se beneficiar do uso desse tipo de protocolo. Então, o código está disponível, github.com.redmetrics.hubzilla. Aqui é uma imagem da interface, que eu vou mostrar depois. Então, para você criar um perfil, você pode acessar um servidor brasileiro, que é mantido por um colega nosso, chamado Frederico Gonçalves Guimarães. O endereço é hub.vilarejo.pro.br. Então, o Frederico instalou uma versão desse software, do Hubzilla, e mantém disponível lá para quem quiser criar o seu perfil, o seu usuário. Então, antes de entrar no nosso fero, vou mostrar aqui a tela do Hubzilla. Essa aqui é a interface do Hubzilla. Ela é um pouquinho mais elaborada do que o diáspora. Ah, curiosamente, existe uma certa rixa entre a comunidade diáspora e a comunidade do Hubzilla, a antiga comunidade do Red Matrix, em que há sempre a discussão, ah, qual é o melhor? É o diáspora ou é o Hubzilla? E já se tentou uma conversa no sentido de unificar todas essas redes, mas o pessoal não chegou a um consenso e tal. Então, às vezes, um grupo cutuca o outro, dá uma cutucada, ah, porque a nossa rede tem isso, a outra rede não tem. É bem curioso, assim, o pessoal, em algumas situações, parece meio que time de futebol, o pessoal usa a rede, prefere a rede, fala, ah, a gente usa isso aqui, a outra rede lá, nem tem isso aqui. É bem curioso. Então, eu tenho publicações, publicações recentemente comentadas. aqui as pessoas que eu sigo, que publicaram. Esse aqui é o Mike, que é o criador do projeto, ele publica bastante. Recentemente, só publicadas. O Hubzilla tem uma coisa interessante, que você pode criar, ele se chamou de canais, então, quando você cria a conta, você tem um canal lá, principal, que é o seu canal normal, a sua timeline normal. Mas você pode criar um canal que você vai publicar coisas, sei lá, você vai fazer publicações só relacionadas a software livre. Ou você vai criar um canal que vai ter publicações só relacionadas a um tema específico que você goste. Então, a pessoa pode seguir o teu canal, não precisa seguir você e todas as suas publicações. Ele pode seguir apenas um canal seu e acompanhar o que você está publicando. O Hubzilla também tem vinculação com outras redes sociais, para você publicar aqui e replicar em outras redes. Apesar dessa rixa que eu falei, acaba que o pessoal faz a integração entre o Hubzilla e o Diáspora para ter uma integração entre as duas redes. Então, se você entra lá e cria sua conta no vilarejo, você acaba vendo vários brasileiros lá que utilizam a rede e você pode acompanhar. E, por último, o Nosfero, que é uma rede social, nasceu com a ideia de uma rede social brasileira, que é bastante conhecida. Ele foi criado ali numa rede social, mas eu coloquei aqui. Ele tem funcionalidades de blog, de e-portfólios, de CMS, RSS, discussão temáticas e várias outras coisas. Então, o site principal é o Nosfero.org. Ele foi criado em 2009 por um grupo de brasileiros lá da Bahia, o pessoal da Colivre, que é uma cooperativa de software livre da Bahia. Ele ainda não é federado, então, significa que se você cria o usuário, por exemplo, no softwarelivre.org, você não consegue ver as publicações de quem criou um perfil em outra rede do Nosfero, como existe um servidor, por exemplo, que é o blogosfero.cc. Então, se o usuário do blogosfero.cc cria lá o usuário dele, e você tem o seu software livre, você não consegue se comunicar ainda. Isso ainda não é possível. Não há esse nível de federação. O código está disponível no gitlab.com barra Nosfero, barra Nosfero. O melhor exemplo dessa rede é o softwarelivre.org. O site do Fizzly, que vocês acessam para ver as informações do evento, ele está feito no softwarelivre.org. Então, o Fizzly é uma comunidade dentro do softwarelivre.org em que o pessoal está utilizando para fazer o site principal do evento. Eu gosto muito dele para criar sites pessoais e criar sites de eventos e comunidades. Então, meu site, eu acabei transferindo para lá, criando o meu perfil dentro do softwarelivre.org. Eu li recentemente que agora o pessoal do Nosfero está trabalhando fortemente para fazer a federação. A federação, inclusive, não só entre a rede do Nosfero, mas entre a rede de outras, com outras redes sociais, como o Diáspora e o HubZilla. Então, eu deixei o link para quem quiser ler mais sobre isso. Inclusive, esse link dá várias informações sobre o que é federação. Eles explicam bastante coisas sobre o que é a federação de redes sociais. Bem interessante. Para quem quiser conhecer um pouco mais. Então, eles estão descrevendo como é que eles vão fazer para integrar com o Diáspora, para integrar com o HubZilla, com o Facebook, com o Twitter e outras redes. Aqui é o site do SoftwareLivre.org, que é o principal, que é o portal principal. Mas, como eu comentei, se vocês colocarem no site do Fizzly, o site do Fizzly, a gente sempre usa Fizzly.org.br, que ele acaba redirecionando para o SoftwareLivre.org barra Fizzly17. Então, isso aqui já é o Nosfero. O meu site pessoal, eu uso também em cima do SoftwareLivre, mas aí a gente personalizou para que, quando eu visitasse meu site lá, phls.com.br, ele rodasse o meu site dentro do SoftwareLivre.org mesmo. Então, para mim, eu não sou um grande usuário de sites, não coloco muitas informações no meu site, mas, para mim, está extremamente bom usar o SoftwareLivre.org como meu site principal. Eu posso fazer minhas publicações, não preciso me preocupar em hospedagem, porque é a hospedagem do SoftwareLivre.org mesmo, tudo mais. Bem interessante. Existe um diretório de redes que utilizam o Nosfero, o pessoal da Universidade de São Paulo da USP está utilizando, o governo federal tem utilizado bastante para vários projetos, como o software público brasileiro, o Participa.br, o Dialoga Brasil, vários sites que o governo federal mantém, eles estão fazendo, especialmente, que são sites que dependem de interação com o público, com o usuário, eles estão usando em cima do Nosfero. Bastante interessante os projetos. Bom, essas são as redes que eu queria comentar. Eu tenho conta no Facebook e no Twitter, ainda não sou radical no sentido de achar que as pessoas não deveriam parar de usar o Facebook e o Twitter, cada um tem a sua particularidade, a sua necessidade. Para mim, por exemplo, o Facebook é muito útil para eu divulgar os eventos que a gente organiza, as atividades que a gente faz de software livre, especialmente lá em Curitiba. Então, acaba que eu nunca paguei minha conta do Facebook e não sou radicalmente contra. O que eu sou contra é você publicar apenas em uma rede só. Então, como a gente está vendo, a gente estava até discutindo esses dias que era muito normal você usar a lista de discussões para você organizar os trabalhos, para você conversar com as pessoas e tudo mais, por e-mail. Hoje, as pessoas estão criando grupos no Facebook e deixando de utilizar e-mail, isso é ruim, porque daí você obriga que as pessoas que querem se comunicar com você sejam obrigadas a criar conta no Facebook para poder participar. Então, eu acho que essa postura do Fizz, por exemplo, eles têm um, existe uma página no Facebook, mas também eles publicam no Diáspora, como vocês viram ali, publicam no Kitter e várias outras redes. Então, a sugestão que eu dou é nunca utilize uma rede apenas, uma rede fechada apenas, mas se você tem necessidade de usar, se você gosta de usar, tudo bem, mas também utilize outras redes sociais abertas, até porque muitas delas promovem interação, como eu mostrei ali, você pode integrar o Twitter ao Diáspora, então tudo aquilo que você publica no Twitter automaticamente vai sair no Diáspora. Então, se o cara quer, se a pessoa quer, teu amigo teu, quer te seguir no Twitter, beleza, se a pessoa é contra o Twitter e prefere usar o Diáspora, beleza também, pode ver as suas mensagens por lá. O legal é sempre você criar alternativas para que as pessoas possam se comunicar com você. Esse é meu e-mail, phls.software.org, essa apresentação vai estar disponível para quem quiser utilizar e modificar. E daí, se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que não tem nenhuma pergunta lá. Tem? Estou olhando no lugar errado. Alguém tem uma pergunta aqui? Dá para usar esse microfone aqui se precisar. Ele já leva o microfone para você. Leva lá para ele, por favor. Nossa, tem várias coisas. O que eu preciso para manter um pod de Diáspora ou do Gnus social? Basicamente, baixar o software e colocar no teu servidor. Obviamente, quanto mais usuários você tiver na rede, cadastrado na rede, mais demanda de hardware você vai ter, especialmente demanda de banda. se você está lá na sua empresa, por exemplo, que poucas pessoas vão utilizar, não precisa de muito rádio, é muita banda, mas quanto mais você divulgar e as pessoas forem se cadastrando, mais você vai precisar. Quais critérios devem usar para escolher um servidor? Aí depende de cada rede, você tem que dar uma olhada no que descreve cada um, a rede que você quer instalar para poder saber melhor. Mas eu imagino que basicamente seja banda, banda de internet, como eu comentei lá, o pessoal que instalou o Keter, que mantém o Keter.se, como eles tiveram uma grande quantidade de pessoas se cadastrando, eles tiveram que aumentar o hardware, aumentar memória de hardware, processador e aumentar especialmente a banda. Esqueci o que eu perguntei, acho que não faz mais sentido. A primeira lá, na sua opinião, o que falta para popularizar essas redes livres? E o que você pensa sobre as pessoas que mantêm informações unicamente em redes privadas? É aquilo que eu comentei, sobre as redes privadas. Eu não sou radicalmente contra, mas contanto que você replica essas informações em redes abertas também. Especialmente quando é, por exemplo, um site de um evento. Hoje, criou-se o hábito assim, vou fazer um evento, vou criar uma página no Facebook e as pessoas vão lá acessar. Isso é muito ruim. Quer usar o Facebook para atingir o público? Legal, utiliza. Mas utiliza também uma página fora para que as pessoas que não querem ter conta no Facebook possam utilizar. E para popularizar é o pessoal começar a usar mesmo. A gente aqui começar a usar, a gente chamar amigos e parentes para utilizarem. É curioso porque, por exemplo, a rede, o Idêntica, ele é mais usado por pessoas mais técnicas, galera mais de programação, que trabalham no desenvolvimento, eu mostrei alguns perfis ali do pessoal do Debian. Já o GNU social, ele parece ser mais para pessoas não técnicas, até porque a interface dele é mais fácil de usar. Então, é mais fácil você ver pessoas não técnicas utilizando o GNU social do que usando o Idêntica. Isso é bem curioso. Pode fazer uma pergunta, por favor? Então, pelo que eu entendi, se eu vou lá e instalo, por exemplo, o Diáspora num servidor meu, e eu vou lá e crio um usuário e tudo mais, e envio uma foto, fica efetivamente no meu servidor. Mas, ainda assim, as pessoas que estão acessando outros servidores conseguem acessar essas informações e ver as minhas postagens. Daí, a minha pergunta é, como é que é feita a moderação disso? Porque, querendo ou não, existe hoje, no Facebook, no Google, etc., existem critérios de moderação, e caso alguém vá lá e poste alguma coisa ofensiva, racista, ou daqui a pouco incitando, sei lá, o nazismo, o escambau, você consegue acessar, entrar em contato com uma equipe específica do Facebook que vai remover. Não entrando exatamente se eles vão, quais são os critérios que eles estão utilizando, porque sempre dá para melhorar. Mas, como é uma coisa no meu servidor, como é que as outras pessoas vão parar de ver uma coisa tensa que eu tenha feito, entendeu? Esse é uma questão da liberdade, o outro lado da liberdade. Na prática, não tem. No teu servidor, você define quais vão ser as regras. Então, você fala assim, o meu servidor pode publicar qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Então, se eu crio uma conta no teu servidor e você permite, eu posso publicar qualquer coisa mesmo. Sei lá. Então, na real, a rede está literalmente aberta para trolls. Isso. mesmo assim? Mesmo. De verdade? De verdade. Então, o que a pessoa pode se sentir ofendida é te denunciar por crime, mas... Tá. É, vai caber o administrador da rede definir qual é o limite. Mas, se ele falasse pode tudo, pode mesmo. Eu achei essa pergunta super relevante e eu ia perguntar uma coisa relacionada no sentido contrário, para aumentar ainda mais a liberdade do usuário que tu talvez esteja por dentro do desenvolvimento, de como elas são desenvolvidas. Tipo, o Nosfero está tentando ser federado e tal. E o que está acontecendo no sentido das redes P2P? Porque daí ia ser ainda mais difícil, só que ainda ser ainda mais confiável, porque também se eu quero censurar daí geral, assim, tipo, ah, tem gente planejando uma coisa com a qual eu não concordo, vou derrubar aquele servidor. Isso acontece, tipo, e daria para fazer isso, só que bem mais violento, né? Mas, no sentido de uma rede P2P, isso não é possível. Então, o que existe, assim, nesse sentido? Eu já ouvi falar de redes P2P, não uso nenhuma delas, mas eu lembro que quando o pessoal estava divulgando, por exemplo, o Actor, que seria uma alternativa livre ao Telegram e WhatsApp, o pessoal estava falando assim, ah, mesmo o código sendo livre, você ainda depende de um servidor central gerenciando suas mensagens lá, no caso do Actor, do Telegram e tudo mais, em que a alternativa realmente livre seria usar o P2P. Eu lembro que alguém comentou uma rede, mas não lembro qual exatamente o nome agora, mas essa seria uma alternativa, sim, livre, porque você está totalmente descentralizando as informações, a troca de informações. Porque, por exemplo, se eu estou cadastrado em um diáspora BR, o ANAWAC é o administrador do servidor, então, teoricamente, ele poderia barrar alguma coisa que eu publicasse lá, apagar uma publicação minha. O máximo que eu poderia fazer é, tudo bem, o diáspora BR tem censura, então, eu vou apagar meu usuário daqui e vou criar um diáspora de outra rede. Seria o máximo que eu conseguiria fazer. sobre o P2P eu tenho poucas informações, mas já ouvi falar de uma rede que funciona em cima dela. Qual a minha responsabilidade jurídica sobre o conteúdo postado por outros? Teve tanta mudança agora com o marco civil, que foi atribuída responsabilidade para que se você mantém um site, inclusive, se você mantém um site e alguém faz comentários no site, me parece que a ideia era criminalizar quem administra quem administra o site. Então, eu imagino que seja a mesma coisa em uma rede social. Você... O P2P no Brasil. O P2P no Brasil, é. Então, eu imagino que na rede social acaba caindo no mesmo problema. Se você tem um servidor de alguém, como eu estava falando, de publicar coisas criminosas lá, eu imagino que vai haver uma responsabilização do cara que mantém o servidor. Eu não sei informar juridicamente como é que isso funciona. Exatamente. Até um tema interessante para se discutir. Mas eu imagino que é a mesma coisa que fossem comentários em um site. Mais algumas? Lá atrás, acho que tinha perguntas. Oi. Oi. Olá. Oi. Oi. Só desenvolvendo mais na minha pergunta sobre a responsabilidade jurídica sobre o conteúdo postado. Ela comentou sobre o site ser hosteado em outro lugar, outro país. Mas eu ainda sou um cidadão brasileiro. Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu sendo um cidadão brasileiro, eu seria criminalmente responsável pelo conteúdo postado por essas outras pessoas, mesmo sendo o conteúdo que está sendo armazenado em um outro país, um país, sei lá, sem legislação do Oriente Médio, do Leste Europeu. Olha, eu sinceramente não sei detalhes sobre isso, bem sincero, assim, você quer comentar? Comente. Pega aqui. Bem, eu tenho uma experiência pessoal de manter um serviço fora do Brasil, algum crime foi cometido e a polícia do país onde o serviço está hospedado obteve uma ordem para tirar o servidor físico do ar, para pegar o servidor físico lá no data center e levar embora. Agora, se eu seria criminalmente responsável, seria possível, caso você desconhece a lei do país. Tá, mas no caso, esse país tinha uma legislação contra esse tipo de crime? Eu estava pensando em colocar num país, assim, na Antártida. aí eu já acho que vai para leis internacionais, no meu caso específico foram leis locais. Eu entendi a sua questão, mas o que eu posso contribuir é que a minha experiência pessoal, alguma lei local foi, ou pode ter sido, inclusive, por pedidos de outro país. eu desconheço porque é bem complicado, mas a minha experiência é essa. Mais alguma última pergunta? Então, pessoal, obrigado pela participação, por vocês terem vindo aqui e recomendo que continuem usando as redes livres. Obrigado. Obrigado.